A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fica na Consul, fica na Consul, fica na Consul, fica na Consul. Bom dia e fica na Consul. Fica na Consul. Nossa, isso pega! Consul, a marca que fica. Aproveite esta sensacional promoção da rede de concessionárias Fiat Tempra 16 válvulas com ar-condicionado e direção hidráulica Por 3.990.000 cruzeiros reais O único carro nacional com garantia de 2 anos ou 50.000 km sem custo adicional Vá conferir Tempra 16 válvulas por 3.990.000 Promoção por tempo limitado nas concessionárias Fiat Sabe, o domingo é uma loucura Ele a cada momento se troca de roupa Entende? Então vai andar de bicicleta Então uma camiseta e um short Aí é roupa para lavar Quando você vai ver o gavetão da roupa do banheiro dele Está lá em cima, né? Aí eu não me preocupo muito Eu pego toda a minha roupa, coloco dentro da máquina Toco o monela e fica lindo de morrer Fica todo branquinho, todo jeitoso, do jeito que eu gosto, né? Omo faz, omo mostra Poxa pai, você disse que a ceguinha trouxe a gente Eu acreditei Diz que o bicho papão existe E eu acreditei Diz que papai noel existe E eu acreditei Agora você vai me dizer que não acredito em duendes? Coleção Duendes da Faber Castel Para você escrever, desenhar e pintar E tem adesivos encantados com os protetores da natureza Peça já a sua coleção Duendes da Faber Castel Se você não me der essa coleção Eu vou ficar com trauma, hein? Você vai gastar um dinheiro e um canalista? Para hoje Para hoje, hein? Avon e você, uma bonita amizade O geninho está perdendo um jogado Eu estou coroindo, vai ganhar a barreirinha Será que ele põe? A gente do paixão, tudo a toda hora Isso é alegria de viver A felicidade só fica se vai embora Quando ela não tem o que fazer Nossa, eu vi isso aqui em semana Uma campanha da nova linha Samoa Samoa, para quem tem mais o que fazer Direito de amar Este é o senhor Monserrat Eu gosto mesmo quando esse capeta aparece por aqui Um homem autoritário Que dita o destino das pessoas Dentro de três dias quero toda a sua dívida paga Existem coisas que o dinheiro não pode comprar, senhor Monserrat A benção de Deus é uma delas Da obra de Janete Clare Direito de amar Novela de Walter Negrão De volta em Vale a Pena Ver de Novo Dia 8